Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Projeto de lei em tramitação na Assembleia propõe a criação do selo empresa parceira das campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Aprovado no Senado, projeto que agiliza o processo de adoção de irmãos ou jovens com deficiência. Companhia Siderúrgica do Percém realiza programa de incentivo ao empreendedorismo em São Gonçalo do Amarante. Essas e outras notícias agora no primeiro expediente desta quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Bom dia. Projeto de lei propõe a criação do selo empresa parceira das campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. A ideia é reconhecer e destacar empresas que desenvolvem ações que sensibilizem funcionários e a população. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar o câncer de mama e de próstata. As doenças que avançam no país têm mobilizado toda a sociedade através das campanhas de conscientização. Aqui no Ceará, o Outubro Rosa tem ganhado cada vez mais adeptos. O Novembro Azul, iniciado neste mês, também vai aos poucos ganhando destaque e alertando os homens para prevenir o câncer de próstata. Na Assembleia Legislativa, mais um reforço nesse sentido foi proposto pelo deputado Leonardo Araújo. O projeto de lei do parlamentar cria o selo Empresa Parceira das Campanhas Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Para receber a certificação, as empresas devem desenvolver ações que contribuam para sensibilizar funcionários e a população. A empresa vai estar colaborando com a sociedade, colaborando de forma efetiva ao incentivar, ao educar, ao explorar esses temas dentro do seu cotidiano. Ações educativas, ações de incentivo para que os seus servidores e acima de tudo aqueles que compõem essa esfera da empresa formada venham a participar ativamente. A representante do Movimento Outubro Rosa no Ceará, que também já desenvolve um trabalho de certificação com instituições públicas e privadas, ressalta que o projeto de autoria do deputado Leonardo Araújo vai reforçar ainda mais esse trabalho de mobilização. É uma forma de contribuir com a campanha, é uma forma que a gente tem de envolver a iniciativa privada. E a gente já tem ciência que realmente saúde e qualidade a gente só vai conseguir com o povo, a sociedade organizada, as pessoas fazendo a sua parte do ponto de vista autocuidado, o poder público fazendo o dever de casa dele e a iniciativa privada aprovando. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a segunda maior causa de morte na população com mais de 40 anos. Só aqui no Ceará, a estimativa é que 14 mil novos casos de câncer de mama surjam até o fim deste ano. Já para o de próstata, estão previstos 13 mil novos casos. Para o diretor clínico do ICC, Reginaldo Costa, as campanhas são fundamentais para conscientizar a população. A gente poder falar abertamente a respeito da doença é determinante para que a gente consiga melhores resultados em relação ao câncer. Para qualquer doença, o diagnóstico precoce, o início precoce e tratamento é determinante para o resultado final. Isso vale para qualquer doença, mas particularmente no câncer, isso é determinante em relação à sobrevida do paciente e à possibilidade de cura. Esta empresa, que tem 50 lojas distribuídas em todo o estado e mais de 2 mil funcionários, aderiu ao Outubro Rosa há quatro anos. Este mês, ela intensificou as ações para o Novembro Azul. O gerente de uma das unidades do centro de Fortaleza, ressalta que há uma preocupação da empresa com a saúde dos funcionários e clientes. Porque a empresa acha muito importante isso, para funcionários, para familiares, para clientes nossos, para informar isso. O Outubro Rosa, sempre a gente faz, já está com quatro anos que nós fazemos, a gente deixa a loja toda rosa, com as luzes ligadas, com as coisas. Fica muito bonito para chamar a atenção que é do câncer de mama. Então a empresa faz isso e passa para os nossos funcionários e passa para os nossos clientes. Aprovado no Senado o projeto de lei que agiliza o processo de adoção de crianças e adolescentes. A proposta dá prioridade à adoção de irmãos ou jovens com deficiência. O abrigo Tia Júlia, que existe há mais de 30 anos, hoje possui 59 crianças, 19 com necessidades especiais. Em 2017, o abrigo conseguiu que oito crianças encontrassem uma família. A coordenadora do lugar falou com emoção da necessidade de uma lei que impulsione a adoção de crianças que são irmãs e das que precisam de atenção especial, que acabam não sendo prioridade no processo de adoção. Tudo que vier e que possa beneficiar essas crianças ou esses adolescentes é válido, agilizar. Então se for para beneficiar eles é mais do que certo, correto, meu Deus, a gente trabalha, a gente quer tanto que eles estejam bem. Quem vê Esther, Vitória e Levi não imagina que eles só viraram irmãos há quase dois anos. A mãe das crianças deu entrada no processo em 2013, mas só conseguiu a guarda das meninas em 2016. A fila não andava, eu moro perto do fórum e frequentemente eu passava lá e perguntava e nada acontecia, nada saía do lugar. Então, em fevereiro de 2015, quase dois anos depois, eu perguntei para a pessoa que trabalha no setor de adoção, fiz uma brincadeira, perguntei se não tinham duas irmãzinhas. E para a fila poder andar e eu disse, ah, eu também ia ficar feliz com duas irmãs. E ela disse que tinha e foi aí que eu consegui agilizar o meu processo de adoção. De acordo com este promotor da Vara da Infância, o projeto regulamenta o processo de destituição da criança à família biológica. Cada estado, cada comarca fazia de um jeito que bem lhe aprovia, porque não tinha também uma instrução como agora tem se a família não aparecer em 30 dias e a criança pode ir direto para a adoção. Isso vai facilitar muito, melhorar muito a celeridade dos processos dessas crianças onde não há conflitos. A rede adotiva, que surgiu em 2015, realiza um trabalho de prestar auxílio para famílias e crianças envolvidas na adoção. O presidente da ONG, Igor Azevedo, disse que uma família passa até dois anos e meio para conseguir a guarda de uma criança e que seria fundamental acelerar esse processo. A tendência com essa nova lei e com os novos projetos que estão sendo implantados no estado do Ceará é que esse tempo diminua cada vez mais. E a nossa meta é que essas adoções sejam feitas de forma segura e para as crianças que estão dentro do perfil de adoção. O projeto de lei, que agora segue para a sanção presidencial, foi analisado pelas deputadas Aderlânia Noronha e Augusta Brito. Deve ser sancionado o mais rápido possível, visto como eu já falei, que é visando aí uma agilidade, tanto no benefício da criança que está lá no abrigo, como também das famílias que estão querendo adotar essas crianças. Quando a decisão for sair, que vai sair para a família, eu acho que teria que ser rápido mesmo, porque a criança se começar desde pequena a ter uma formação familiar, um contato efetivo entre pai e mãe, conselhos, acompanhamento. Essa criança pode crescer com um desenvolvimento muito melhor do que uma criança lá abandonada. A Assembleia Legislativa lança amanhã o projeto Poços de Produção. A meta é construir 6 mil poços em todo o Estado, chegando a um incremento de 25%. A repórter Camila Carvalho conversa agora com o deputado Carlos Matos, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. O projeto Poços de Produção é resultado do trabalho realizado pela Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa. Essa comissão propôs 24 medidas de combate à seca no Estado e uma dessas medidas é esse projeto, o projeto Poços de Produção, que será lançado amanhã aqui na Assembleia Legislativa. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o deputado Carlos Matos, do PSDB. O que representa esse projeto diante da situação hídrica do Estado? Bom dia, deputado. Bom dia. Diante da grave crise hídrica que o Ceará passa, a Assembleia Legislativa criou essa comissão especial, que faz parte de vários deputados. E dentro dessa solução nós encontramos 24 medidas e achamos que deveríamos ir além, tornar viável essas 24 sugestões. E essa é uma delas. O Ceará, em toda a sua história, perfurou 40 mil poços, dos quais 24 mil estão ativos. Só esse programa vai permitir um avanço de 6 mil poços. Com apoio do Banco do Nordeste, que está disponibilizando 100 milhões de reais, com apoio das instituições governamentais estaduais, só hidra, emates, secretaria de recursos hídricos, secretaria do meio ambiente, nós então estamos, a partir de amanhã, disponibilizando para que os secretários municipais de agricultura, os prefeitos possam estimular para que aqueles produtores que estão sofrendo os efeitos no quinto, sexto ano de seca, possam ter uma solução. Esse posto será financiado pelo Banco do Nordeste em 10 anos, com 3 anos de carência, com 2,5% de juros ao ano. Portanto, uma situação favorável. E nós conseguimos aquilo que para o Brasil, praticamente, que é a burocracia. Aqui, para se ter uma licença ambiental, levava 3 meses. Houve um trabalho muito grande da Secretaria do Meio Ambiente e do COEMA para dispensar essa licença ambiental, pelo menos nesse período de crise hídrica. Já foram manifestados interesse em fazer os poços profundos, já foram identificadas demandas de quase 3 mil produtores, né? Isso, esse foi um trabalho feito, a qualificação da demanda feita pela Emates, nós já temos 2.680 poços, pessoa a pessoa, demandando poços. Agora, o Banco do Nordeste vai colocar a sua equipe em campo para verificar se esse produtor que está demandando poços está dentro do perfil, se aquela região realmente pode ser perfurada o poço, e assim sendo confirmado, foi mobilizado também a associação das empresas perfuradoras de poços do Estado do Ceará, que estará amanhã também aqui, e assegurando que serão capazes de atender essa demanda por parte dos produtores. Os poços profundos, na verdade, é uma ação emergencial diante desse cenário de seca do Estado. Ele é emergencial e, ao mesmo tempo, estruturante, né? Porque ele é uma forma quase perfeita de distribuição da água, porque ele é perfurado aonde tem a demanda. Todas as outras formas têm que ter uma distribuição da água, têm que ter canais dos açudes. Então, há um trabalho, acho que é um desafio para o Estado do Ceará, em termos de segurança hídrica estruturante, nós termos uma segurança de que só será explotada a quantidade de água que seja sustentável, que não danifique o aquífero, mas os poços são uma boa alternativa para que nós possamos não só atender a oferta hídrica, mas fica estruturada aquela propriedade, aquele produtor que fez o poço, ele não fez só para essa crise hídrica, ele vai ficar muito mais preparado para as próximas crises hídricas. Como vai ser a programação amanhã do lançamento? Quem deve participar? Bom, amanhã às 10 horas várias instituições vão participar, a Federação da Agricultura, o Banco do Nordeste, Só Hidra, Ematese, também convidamos a prece, prefeito, secretários municipais de agricultura para tomando conhecimento do programa nós possamos avançar. Somente o Sertão Central já estabeleceu, a associação lá com 15 municípios, uma meta para mil poços. Obrigada pelas informações e o evento acontece a partir das 10 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja a seguir, a Companhia Siderúrgica do PECEM realiza programa de incentivo ao empreendedorismo em São Gonçalo do Amarante. Em instantes. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a Denk. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela, entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Com o Ceará de ponta a ponta, o governo do estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará. Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta, com obras de restauração, pavimentação e duplicação, que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades. Eu não perco mais meu leite, não. Porque a empresa manda pegar um dia sem outro, não. Porque tem estrada, tem acesso, né, para a gente ir para onde quiser. Nós economizamos em torno de 2 centavos por litro de leite transportado. Melhorou a qualidade, que ele chega na indústria mais rápido. Ganhamos mais agilidade. Mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram concluídas. E até o fim de 2018, serão cerca de 3 mil quilômetros de estradas requalificadas. Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses. Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei. É o fim. Mas logo descobri. Tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. A Companhia Siderúrgica do PECEM, em parceria com o SEBRAE, desenvolve em São Gonçalo do Amarante o programa Território Empreendedor. Confira na reportagem de Jânio Alves. O programa capacita empreendedores e interessados do empreendedorismo em vários segmentos, nos municípios de Calcaia e São Gonçalo do Amarante. No ano passado, 155 empresas participaram do programa, que é uma iniciativa da Companhia Siderúrgica do PECEM, em parceria com o SEBRAE. O objetivo do programa Território Empreendedor é capacitar e qualificar pequenos e micro empresários já instalados e incentivar os futuros empreendedores. A CESP quis dar oportunidade para os empreendimentos e empreendedores locais e potenciais empreendedores da região. Então, a gente quis fortalecer essa teia de negócios que já existe em São Gonçalo. Podem participar do programa potenciais empreendedores, micro e pequenos empresários e pessoas que têm boas ideias para montar o seu próprio negócio. A gente vai estar lançando trilhas empreendedoras. Ao invés do empreendedor estar se capacitando através de um único curso, ele vai se inscrever na trilha e vai participar de uma série de soluções do SEBRAE para ele ficar melhor preparado. Adriano é um dos beneficiados pelo programa Território Empreendedor. Há seis anos, ele montou um pequeno negócio no ramo de brindes e estamparias. Entrou no programa há dois anos e o negócio prosperou. Eu vi uma oportunidade de poder me qualificar através da parte administrativa, já que a minha parte aqui na loja é mais produção. A parte administrativa é com ela, né? E eu tenho um pouco de falha ainda nesse setor administrativo, que é questão de custos, questão administrativa de cadastro de cliente, controle de estoque. E quando eu fiz a primeira oportunidade, melhorou bastante o atendimento na nossa loja e a gente ganhou bastante tempo. Paulo Roberto é gerente de uma farmácia em São Gonçalo do Amarante. Ele e a equipe não fizeram nenhum curso. O interesse pelo programa foi a consultoria para o gerenciamento financeiro do empreendimento. Nossas vendas, com a nossa saída de capital, não estava batendo, né? Aí resolvemos fazer essa consultoria para poder nos organizar melhor. Quanto tem sido o resultado, então? O resultado tem sido satisfatório. Melhorou na faixa de 80% a 90%. Em pouco tempo, foi muito rápido, né? E a gente se organizou melhor. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para comemorar os 50 anos de atuação da Justiça Federal no Ceará. A homenagem no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa foi proposta pelo deputado Heitor Ferrer do PSB. O parlamentar destacou o processo de reinstalação da Justiça Federal no Ceará, iniciado em 1966. A sessão aconteceu em 15 de novembro de 1967, quando a instituição passou a atuar plenamente no Estado. Durante a sessão solene, na Assembleia, foram homenageados com placas alusivas ao Jubileu de Ouro da Justiça Federal no Ceará, juízes e desembargadores federais. Cartórios de todo o Brasil estão reunidos em Fortaleza para debater a implantação prática de importantes mudanças nos serviços prestados à população, com base em novas leis aprovadas este ano pelo Congresso Nacional. Nós voltamos agora com a repórter Camila Cavalho, que tem mais detalhes sobre esse evento. Camila. Tiago, o 19º Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registros acontece aqui em Fortaleza até este sábado. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto com a presidente da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, Helena Leite Borges. Quais são as principais mudanças que estão previstas e que vão ser debatidas, estão sendo debatidas nesse Congresso? Bom dia. Bom dia, Camila. Camila, são diversas inovações que advieram com as recentes alterações legislativas. Uma delas, relativa ao registro imobiliário, é a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos, onde em seu bojo trata da constituição do direito real de laje, onde há a possibilidade de o proprietário de um imóvel que construiu informalmente um sobrado sobre sua casa, muitas vezes para um filho morar, para um parente morar, ele vai poder regularizar agora essa situação em cartório, constituindo o direito real de laje, adquirindo essa parte superior, esse sobrado, uma matrícula própria, dando mais segurança, mais garantia às relações jurídicas e assegurando os direitos dos cidadãos. Outra grande inovação, Camila, é a questão da constituição de condomínio de lotes. Até então, só havia condomínio de casas, apartamentos, lojas, e com essas inovações, a partir de então, podemos, com uma infraestrutura muito mais simples, constituir um condomínio de lotes, facilitando também a vida do empreendedor e do cidadão. Qual a importância desse congresso e qual é o público-alvo? O público-alvo são notários e registradores de todo o país. Acadêmicos também, professores, e vêm palestrantes de todas as localidades, ícones do direito imobiliário notarial e registral. Então, é fundamental para poder aprofundar esse debate sobre essas mudanças? Sim, com certeza. E há também um aumento muito grande do leque de serviços oferecidos pelos cartórios à população. Como a emissão de documentos, como hoje já se faz, quando se vai registrar uma criança, já se faz aqui no estado do Ceará a emissão do CPF, a partir de então, passaremos a fazer a emissão de carteiras de identidade, carteiras nacional de habilitação, passaportes, inclusive carteiras de trabalho. É um ganho muito grande para a população e os cartórios pretendem justamente isso, estar cada vez mais junto da sociedade, oferecendo seus serviços, com a mesma segurança jurídica, com a qualidade e eficiência que sempre tivemos. Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Obrigado, Camila. Daqui a pouco ainda dá tempo de conseguir uma vaga de emprego temporário. As empresas adiaram as contratações. Nós voltamos já. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. As dores eram muito fortes. Eram dores absurdas que, se pudessem arrancar o braço, eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com o chikungunya, ele está com mais de oito meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Na nossa escola agora a gente pode fazer um filme, construir robôs, aprender libras e fazer grafite, fazer teatro e ler seja o que for. Nossa escola tem novas escolhas. Nossa escola tem novas propostas. Nossa escola tem novas ideias. Agora, nas 188 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral, os alunos têm as disciplinas obrigatórias e também podem escolher e construir o que desejam aprender e fazer. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. De acordo com o desempenho, fui efetivado na empresa e estou aqui até hoje. Muito contente. Esse é um dos motivos no qual eu ainda estou aqui porque estou muito feliz com o trabalho no qual eu encontro hoje. Assim como Marcos, muitas pessoas estão procurando uma oportunidade nas inúmeras vagas de empregos temporários oferecidas na capital. Foram mais de 3 mil ofertadas até o fim de setembro. Os principais cargos disponibilizados são para vendedor, caixa, auxiliar de estoque, fiscal de loja, garçom e barman. E ao contrário do que se pensa, ainda dá tempo conseguir uma delas. Mais de 600 vagas ainda estão em aberto, podendo ser preenchidas até o meio de dezembro. E cerca de 15% dos cargos temporários podem resultar em efetivação. O Cine oferece palestras, orientação profissional, tudo isso de forma gratuita para que os profissionais estejam um pouco mais preparados para o momento da entrevista. Porque a gente sempre orienta para essas pessoas que existe a possibilidade de efetivação mesmo que essa vaga seja temporária. Então, de acordo com a preparação, com a qualificação, com a busca de informações desse profissional e com o que ele demonstra no ambiente de trabalho, é possível sim ser efetivado. Aqui nessa barraca de praia ainda há vagas. É nesse período do ano que a demanda aumenta por conta da alta estação, que deve ocorrer até o carnaval. A expectativa é de que o quadro de funcionários aumente em 10% até o mês que vem. E para algumas funções, nem é necessária experiência. A gente tem vagas até para pessoas sem experiência nenhuma, como as funções de ajudante de garçom e serviços gerais. Já outras funções mais específicas, a gente acaba precisando que a pessoa tenha uma certa experiência na área, como garçom e próprio cozinheiro. Mas existe oportunidade para todas as pessoas. Independente da idade, do grau de instrução, normalmente a Prato Futuro é extremamente democrática, ofertando vagas para todas as pessoas. A repórter Camila Carvalho traz agora a nossa agenda legislativa com a programação da Assembleia para esta quinta-feira. É com você, Camila. Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje, está prevista a leitura de um projeto de lei de autoria do deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, que denomina de Francisco Antônio de Araújo Silva a areninha localizada no município de Russas. Também está prevista a leitura de um projeto de indicação de autoria do deputado Agenor Neto, além de 24 requerimentos. Hoje, quinta-feira, é dia de votação aqui na Assembleia Legislativa. Na pauta, uma mensagem de autoria do Executivo que trata, que prorroga o prazo para a execução das obras da construção do Centro de Educação Infantil. Também estão na pauta um projeto de lei de autoria do deputado Moisés Braz, do PT, que determina que as câmaras municipais sejam notificadas, no caso, na liberação de recursos estaduais para os municípios. Também estão na pauta cinco projetos de indicação. E hoje, a partir das duas horas da tarde, está prevista a votação do projeto de decreto legislativo com a indicação de Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior para o cargo de conselheiro do Tribunal de Justiça, na verdade, do Tribunal de Contas do Estado. Vamos saber como é que vai ser a movimentação aqui no plenário nesta quinta-feira. Estão inscritos para o primeiro expediente os seguintes deputados. Niso Costa, do PMB, Capitão Wagner, do PR, Eumano Freitas, do PT e Uri Guerra, do PMN. Deputado Doutor Santana, do PT, é o quinto orador do primeiro expediente. E o sexto e último orador é o deputado Evandro Leitão, do PDT, líder do governo aqui na casa. Para o segundo expediente estão inscritos, até este momento, os deputados. A deputada Raquel Marques, do PT, doutor Carlos Felipe, do PCdoB, Carlos Matos, do PSDB e o deputado Leonardo Araújo, do PMDB. Não há deputados inscritos para o tempo de liderança e cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente. E a partir das 6 horas da noite, aqui no plenário, 13 de maio, a Assembleia Legislativa realiza a sessão solene em comemoração à literatura cearense. A iniciativa é do deputado Heitor Ferri, do PSPDT. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, pelas suas informações. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 10 para 7 da noite, no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Acompanhe a seguir a sessão plenária desta quinta-feira. Um ótimo dia para você e até amanhã. Acompanhe a seguir a sessão plenária desta quinta-feira.